Então, Paulo Branco, médico, especialista em proctologia, faço a cirurgia há muitos anos, há 38 anos. Eu acho que eu sou o único atualmente que faço com anestesia local a cirurgia. A cirurgia local e alguns casos bem indicados para hospital. Mas sedação leve nunca mais, fazem 15 anos que eu não faço nem RAC, nem peridural, nem geral. E aqui no bate-bola bacana, descontraído com a minha equipe, eu vou falar, cuidar sempre da tua saúde. Existem situações em medicina que são orgânicas, doença. Existem situações em medicina anal para a cirurgia que são estéticas. E como o médico se comporta? Existe indicação de cirurgia na estética anal? Você pergunta para o Diego, vai fazer para mim, vamos responder para você. E aí, doutor, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, a pergunta, como o doutor já mencionou, é sobre estética anal. Quem mandou essa dúvida foi a Camila. Aí ela pergunta, prezado doutor Paulo, boa noite. Pesquisando sobre plicomas e hemorroidas, cheguei ao seu nome. Tive hemorroida na gravidez externa que murchou e virou plicoma. Acho que foi isso. E tenho hemorroida externa também, que às vezes incha. Quero muito resolver a estética, pois não dói. O doutor atende no Rio de Janeiro ou tem algum médico para indicar por aqui? Eu vou começar pelo fim essa resposta. Eu não indico médico. Ponto. Sabe por quê? Eu indiquei uma vez e fiz errado, deu problema. E o médico era do Rio de Janeiro. Uma coincidência aí. Mas eu não indico médico, principalmente para cirurgia proactológica. Que é uma cirurgia, se for tudo bem, tudo bem. Agora, as complicações delas são muito ruins. Ou não fazer nada. Mas o que o Diego leu agora, a pergunta, foi sobre estética anal. Na gravidez, existem dois problemas que se dão hemorroida na gravidez. Primeiro, o útero está muito grande. E ele deita nos vasos abdominais e, às vezes, não conseguem ter força para vencer aquele útero deitadão no plexo de retorno venoso. Então, elas dilatam na extremidade, perna, batata, o segundo coração do corpo humano, batata da perna. E aí, também, na região pélvica e na região anorretal, formando as varizes. É uma situação difícil. Passei várias vezes conduzindo pacientes grávidos. E você fica ali, que não pode tomar medicamento e fica. É uma situação difícil. Porque quando nasce a criança, pronto. O útero volta, o plexo, as veias drenam e acabou a situação. Muitas vezes, também, elas formam coágulo no ânus. Chamam de trombose hemorroidária. E esse trombose sob pressão, a pele, a pele por isquemia, fica morta. O coágulo absorve e a pele fica morta. Dando o plicoma perianal à pelinha. Esta pelinha compromete a estética de quem faz relação passiva, relação anal. Certas posições, muito constrangimento. Na meia-luz, não é? Anilingue, carinho, beijo. Não deixa, tem vergonha. Peguei a mão para o paciente de albodeiro, linda. Na Itália, veio operar comigo. Ela tinha uma pelinha no ânus. E o namorado falou, mas pronto. Destruiu. Ela veio, eu fiz só a cabeça de alfinete. Pronto, resolvi a vida dela. Só anestesia local, tirei com laser. Então, essa pelinha, no emocional, compromete, às vezes, muito. E na ciência? A ciência indica a cirurgia para essa pelinha? Indica se ela estiver dificultando a higiene anal. Porque essas preguinhas do plicoma, as bactérias entram aí, o pH é ácido, as bactérias se multiplicam e irritam a pele. Uma dermatite em cima desse plicoma perianal. Aí a ciência indica a cirurgia. Não é? A ciência indica a cirurgia. Mas essa indicação tem que ser precisa. Eu trabalho muito com o público LGBT. Estou muito procurado por isso. Mas tem que usar o bom senso. Tem que usar o bom senso. O que indica a cirurgia hemorróide é o sangramento. Aqui não tem sangramento. Ela não referiu. E a higiene? Ela também não referiu. E a estética, pois é? É difícil. Porque a ciência, ela não apoia. Né? Apesar... Porque a ciência existe do lado orgânico. Mas, do lado sexual, posições, vergonha... Não tem. A medicina não fala nada disso. É uma situação muito difícil, às vezes, de indicar cirurgia, viu? Muito difícil. Muito. E simplesmente detona para a pessoa, para a relação sexual. Tá bom? Mas o que indica a cirurgia aqui é a dificuldade de higiene. Entra no meu canal de vídeos, arroba proctologista Dr. Paulo Branco, o maior do mundo. São 3.500 vídeos para você ver. Agora, um LGBT, arroba proctologista para o gay. E um site bacana, você vê muitas pelinhas dessas no meu site, bem editadas, para você não ter dúvidas. www.topaulobranco.com.br Um abraço. Não sai daí. Muitos vídeos bacanas para você ver. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Obrigado.